Glaze Hoffman, o lance da calcinha, os fotógrafos não perdoaram. No olho do furacão chamado Lava Jato, a senadora Glaze Hoffman ganha páginas de jornais e sites nas redes sociais depois que seu nome apareceu na planilha da Odebrecht. Primeiro era coxa, depois es que Glaze Hoffman surge na lista com o codinome amante. Os escândalos de caixa 2 vem à tona colocando tudo de fora. Glaze Hoffman passou a ser alvo predileto das lentes e dos microfones da imprensa nacional. E como tudo que está encoberto um dia aparece, numa de suas aparições durante a posse de mais um de seus aliados políticos a senadora foi flagrada pelas lentes indiscretas dos fotógrafos de plantão. O lance da calcinha, Glaze deixou a plateia em suspiro. Sua postura durante o evento de posse de sua amiga e companheira Ideli Salvati deixou descoberto mais um de seus segredos mais íntimos. Ora, isso não foi nenhuma provocação por parte da senadora. Glaze ganhou um batalhão de admiradores apesar de suas posições políticas. Essa senhora é mesmo uma mulher que atrai olhares. Disse um dos presentes ao evento. Glaze precisa apenas de umas aulas com as apresentadoras de televisão que não vacilam de jeito nenhum perante as câmeras. Inscreva-se. Clique no sino para receber notificações. Compartilhe. Dê um like. Clique.